Olá, galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim mostrar um vídeo pra vocês dos produtinhos que eu comecei a usar chegando aqui no Japão, tá? Porque teve muita gente comentando, querendo saber que produtos que eu tô usando no meu cabelo, ó. Vocês podem ver que meu cabelo cresceu muito, né? As pontas dele estão melhores, antigamente era horrível as minhas pontas. Então, assim, minha pele também deu uma melhorada. Então eu vim mostrar pra vocês os produtinhos que eu comecei a usar chegando aqui no Japão. Porque no Brasil, nós, no Brasil, eu não me importava muito. Também não me importava muito porque os produtos no Brasil são bons, mas são caros, né? E eu não tinha condições de comprar. Era só meu marido trabalhando. Mesmo quando eu trabalhava, também não me cuidava. Agora, aqui no Japão, eu tenho mais condições de comprar. Os produtos são um pouquinho mais baratos, né? Com comparação ao que eu recebo. Os produtos também são bons. Então eu vim mostrar pra vocês alguns produtinhos que eu uso. Tá? No cabelo, começando pelo cabelo, eu tô usando essa linha aqui, ó. Biolis, né? Esse aqui é o shampoo. E tem um condicionador também. Eu peguei ele mais pelo cheiro. O cheiro dele é muito bom. Tá? É de... Era de lavanda. Não sei. Era um... Era muito gostoso. Lembra um pouco de pêssego. Não sei dizer. Então eu uso esse shampoo e esse condicionador. Não tô passando nenhum creme de hidratação. Eu trouxe todos os meus cremes de hidratação do Brasil. Ainda não usei. E também tô usando este óleo nas pontas. Tô apaixonada por ele. Foi o primeiro que eu comprei. É difícil de encontrar aqui no Japão. E ele é baratinho também. Então esse aqui foi o meu primeiro óleo que eu comprei. Ainda... Super amei ele. E aí eu comprei esse outro pra experimentar também. É o óleo de argã. Esse aqui é o de abacate. Tá? Esse é de abacate. E esse é de argã. O que eu tô usando hoje, nesse momento, é o de argã. Tá? O de argã não dá tanto aspecto de molhado. Porque o de abacate, se você passar, ele fica bastante com aspecto de que o cabelo está molhado. Tá? O de argã não... Não vi isso, não. O que mais? Passar agora para... Para o corpo. Porque o do rosto é muito produto. Eu tô usando o sabor neste líquido íntimo. No Brasil eu sempre usei o Dermacid. Aqui vende Dermacid nos produtos brasileiros. Só que ele é caro. Mesmo com o dinheiro daqui, eu acho caro. Porque no Brasil eu lembro que eu pagava 20 reais em dois. Um desse tamanho e um menorzinho. Pagava 20 reais nas lojas americanas. E aqui é dois mil e pouco ien. Convertendo, eu não sei quanto que fica. Mas é caro. Esse aqui... Tem esse e tem um outro tipo. Mas o outro eu ainda não usei porque... A bisnaga é pequenininha e é caro. É, eu sou meio morrinha. Mas eu tô usando esse. Tá? Ainda não... Não me afetou em nada. E no corpo eu uso esse creme. Também nada a dizer. Agora vamos para o rosto. Vamos lá. Eu comecei a usar... Só o protetor solar. Tá? Esse é o protetor solar que eu uso desde quando eu cheguei aqui no Japão. Tá? Esse já é outro frasquinho, mas é esse que eu uso. Porque a minha pele, ela é oleosa. Então, esse protetor aqui, ele é muito bom para quem tem pele oleosa. Tá? Assim, ele é bem... Ele é aguado, né? Você passa na mão, ele é aguado. Você bota assim, né? Ele é aguado. Mas você passa no rosto, ele fica sequinho, sequinho, sequinho. Fica tão seco que eu tive que começar a usar creme Nivea à noite para dar uma hidratada. Porque estava ficando muito ressecado. Só que aí, eu meio que parei de usar o creme Nivea. Eu só uso, assim, em caso extremo. Mas eu parei de usar ele. Porque eu ganhei esse creme da minha amiga que ela foi para Israel. Né? Ale? Eu ainda uso, tá? Então, eu uso ele tanto nas mãos como no rosto. Nossa, ele é muito bom. Muito bom mesmo. E... Eu comecei a usar recentemente esse óleo aqui para fazer a limpeza profunda da pele. Então, na hora de tomar banho, na hora de acordar, eu passo com algodão para fazer a limpeza. Depois, lavo o rosto e passo os meus produtos. Aí, duas vezes na semana ou três vezes na semana, eu passo esse produto aqui, que ele é para fazer um... Tipo, um peeling no rosto. Esse aqui é para peles oleosas. Oleosa e mista, tá? Tem um outro que eu acho que ele é... Tem um outro que eu acho que ele é... Não lembro se ele era rosa ou se era meio vermelho. Mas é para pele seca. E aí, a noite, depois que eu faço o óleo, depois que eu faço a limpeza, que eu faço o peeling, ou quando eu não faço o peeling, eu passo este creme aqui... Esse creme, que ele... Esse aqui, ó. Esse aqui é para noite, né? Tem um R aqui. Esse aqui é para peles oleosas. Tem o S, que é para pele seca. Eu comprei errado porque eu não sabia. Fui saber disso, depois eu comprei, né? Mas foi bom eu ter comprado esse porque, assim, durante o dia... Minha pele acaba ficando seca por causa do tempo e por causa do protetor solar, né? Então, eu prefiro deixar... Dar uma hidratada nele à noite. Aí eu passo, ele fica... Você sente ele oleoso. Mas, assim, depois de um tempinho, ele não fica tão oleoso. Ele é só para noite. Ele tem cheirinho de creme de vó. Eu, quando passo, eu lembro da minha avó, porque era o mesmo cheiro que ela usava. Não sei se ela usava esse creme quando morava aqui no Japão. Mas, pelo que eu vi, o pessoal no grupo falando, esse creme, ele é para clarear. Era para clarear e mais alguma coisa. Não lembro. Então, eu comprei para testar, né? Vamos ver, assim... Deu uma boa melhorada a minha pele. Minha pele estava horrível. Deu uma boa melhorada. E... Acho que, por último... Eu uso esse aqui. Esse é um spray que você joga, assim, no rosto. Nessa época da primavera aqui no Japão. Porque é a época do cafum, que é o pólen, né? Você... Muita gente... Você não. Muita gente tem alergia, né? A esse cafum. Tanto é que existe, assim... Na farmácia, você vai ver... Tem esses sprays, vários sprays. Tem máscara com trocentas camadas que impede também. Tem remédio, né? Comprimido. Tem... Tem vacina também para quem tem alergia. O cafum, ele é como se fosse uma gripe. Eu sei porque, assim... Eu peguei um pouquinho do cafum. Que foi bem... No início, né? Do... Da época dos pólens aqui. É tanto pólen, mas é tanto pólen que você vê no carro, assim... Que nem uma vez eu saí com um amigo meu. Ele mostrou no carro, assim... A parte de fora, né? Toda. Tinha uma camada... Você achava que era de poeira, né? Eu falava... Ah, tá sujo de poeira. Mas não. Era pólen. Era tanto pólen. Então, como é que usa isso aqui? Isso aqui... Você pega, né? E... E só joga assim, ó. Borrifa assim. E deixa ele secar naturalmente. Que ele diz que cria uma camada protetora. Eu usei... Agora eu não tô usando muito. Porque eu não tô precisando. Não fico com alergia. Mas tem época, assim, que eu vejo... Tem dia, né? Que eu vejo que tá bem forte. Começa a me irritar. Aí eu vou e passo. Ele dá uma amenizada. Não uso máscara. Eu não gosto muito de máscara. Porque me dá alergia aqui, assim. Então, é isso. É só você pegar e fazer assim, ó. Pera aí. Vou fazer aí. Pronto. Você faz isso e deixa secar naturalmente. Ó, o rosto. Não sei se dá pra vocês verem. Olha, ele ficou todo molhado, ó. E deixa secar naturalmente. Tá? Bom, os produtos que eu uso são esses. É muito produto que eu tô usando. É... É claro que, assim, nem todos eu uso todo dia. Né? Que nem o óleo pro cabelo. Não é todo dia. Mas é quase todo dia que eu uso. Ele... Fala pra usar cabelo seco. Mas eu fico com... Com preguiça de esperar secar direito. Mas é porque eu gosto muito de sair com o cabelo molhado. De casa. Então, eu já passo logo o óleo. E saio de casa. Tá? Eu não espero secar o meu cabelo, não. No rosto... É bastante coisa que eu tô usando. Mas, assim... São coisas que eu comecei a usar há pouco tempo agora. Né? No caso, esse óleo. Esse creme. E o... E o peeling. Tá? De resto, era tudo que eu já vinha usando desde o dia que eu cheguei aqui no Japão. Principalmente... Esse protetor solar. Que ele é fator 50. E... É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo, eu acho que ficou um pouquinho comprido. Mas espero que vocês tenham gostado. Tá? Se gostou, deixe bastante gostei. Clica no botão de... Se inscrever. Compartilhem com os amigos. E deixem nos comentários o que mais vocês querem ver aqui nos vídeos. Tá bom? Então, super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!